20 anos para a indústria automobilística representam muito para a evolução dos motores. E no caso dos motores diesel, não é diferente. Veículos de gerações passadas nem sonhavam, por exemplo, que nos dias de hoje o sistema Common Rail de injeção seria uma unanimidade. Antigamente, a bomba injetora lançava o diesel com uma pressão de 400 a 800 bar, dependendo do modelo. E com a chegada do sistema Common Rail, a pressão utilizada saltou para 1.800 a 2.000 bar, melhorando a queima de combustível. Com a pressão mais elevada, o tamanho das gotas são menores. E gotas menores têm maior facilidade de queima, já que a área da superfície das gotas aumenta consideravelmente. Isso facilita a interação entre combustível e comburente, que é o ar. Depois de passar pelo filtro e por esta bomba injetora em formato de flauta, o combustível pressurizado chega finalmente nos bicos injetores, que também nos últimos anos evoluíram bastante para melhorar a eficiência do motor. O sistema de injeção era muito limitado. Com o Common Rail a gente conseguiu liberdade do motor. Então é um sistema que consegue abrir o injetor muitas vezes. Enquanto o injetor abriria uma vez só o antigo, o Common Rail consegue abrir muitas vezes. E com isso a gente conseguiu muitas vantagens. Reduzir ruído, reduzir emissões, mudar, aumentar a potência. Esta possibilidade de injetar muitas vezes em apenas um ciclo do motor depende da centralina, que envia pulsos elétricos e determina a demanda exata de combustível. Com todas estas mudanças que ocorreram entre os modelos do passado e do presente, não há dúvida. Os motores ficaram mais inteligentes e o melhor, menos nocivos à natureza.